O que é isso? A gente tá jogando aí Só ir de perto da eu Washington Y é o... Closinho Closinho O que? Ai meu Deus Tamo free na Finals e FNCS Que? Que início vai tá free na Finals e FNCS Oh, eu não Não, não. vai, bombei, vai tem pro no lobby ai ó tá vando pra cá 28, 28 acertei quase finalizei vando, dei 50 mataram o outro dei 50 nele caindo pra finalizar sério? sério os caras tão ali mano sei lá como, literalmente o cara caiu muito rápido na fenda? fenda sim sim bora falar match não vamos atar com os caras sem match não, sabe como é que esses caras são traumatizados traumatizados com open haha é tem pros na partida tá e eles tão correndo é que close não é mais tudo fuga né então o sancoo acho que tá é tem muito pro é 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 O cara pulou Tem uma parede madeira aqui Deu pra ter Forza Air, tá? Ah, não, acho que tem uma em cima, não sei se daria ou não Oxe, o cara já pulou milena já, velho Tá solo aqui, né? Fiz Forza Air Tá, cara Sem Vou subir aqui Fiz Forza Air Deixa eu descer outra Tá rasgado Toma na sota Toma um tiro Um de vida Vou curar Um de vida literal Tá batendo a mini, cuidado aí Pra ele não te dar um, hein Ele tá com aquela doze De doente Tá tomando dos outros Ficou preso na árvore Mata aí Mano, esse cara do P4 é chato Embaixo Chegou, chegou, chegou Por favor, roubou Cuidado Ótimo, pico 55 Vai, tá ficando aqui Tá, fico de boa Tá, safe, tá bem longe, tá? 2 na box Esse cara é retardado Olha a sifra onde ele tá Tá, vou tentar dar um tiro Não, se ele der bobeira Sem Porra, seu Caralho, velho Não é possível que ele não veia safe, mano Ele não é tão boa assim, não O cara quase pulou na minha box Se ele ficar até a boa de tá, tá? Aqui, ó, aqui, ó Meio Você Vai ter insight Ah, o cara roubou embaixo Fodeu Boa, potas Se rila Pega meu card e ele em bosque, não Pode ser Pode ser, velho E aí Cid Ah, não, não E aí E aí E aí E aí E aí Onde é vida você tá? Boa. Filha da puta, muito boa, gente. Caralho. O cara roubou aí embaixo, eu nem escutei, véi. Eu também não. Sabe o cara? Talvez tenha a healing lá, véi. De vida. Acho que tinha splash. Eu acho que eu tinha usado. Não, lá da frente, ó. Tá vendo ali, ó? Tem um rushzinho ali? Ah, tô ligado. Sim. Usa, usa sprint. Tô usando, né, porque tava carregando. Ah, splash, splash. O cara rushou com a safe na... Na casa do caralho. Sim. Tem uma fogueira ali. Quer que eu leve essa doce pra você? Sim, sim. Mas não usa splash, não. Bate a fogueira. Você acha que dá pra ressar? Dá. Lá no azul, você acha que dá pra ressar? Acho que sim, né? Vai ter lugar também. Acho que lá vai ter healing também. Dentro do buraco, tá ligado? Aham. Dá pra você usar a teia também, daquela forma. Acho que eu vou bater na árvore. Nem rola. Nossa, os caras rushou de uma maneira tão idiota que... Chegou a dar ódio. Relaxa, só bora. Ai, tá batendo dois, velho. Vai, tá de boa. Eu vou... Nossa. Cara, que susto. Nossa, não tem um healing, velho. Você acha que eu caio na ponte e te espero, velho? Leandro, você... Sim, tem uma borradinha da ponte aqui. Vai, Leandro. Mas que os caras podem me comer, né? Ah, se os caras te comer, mano... O jogo tá perdido. Eu sei que tá muito longe. Correga, filha da puta. Pera, tô debaixo da ponte. Você sai? Oi, Suzu. Boa sorte, meu. Tem uns corregadinhos aqui, que você dá pra você dar aí. Ai! Tem ele aí, mete rapidão. Tirou pro meu domínio tudo, praticamente. Me droga pra dois aí. Um, sei lá. Eu tô com um só. Vamos pra sec. Bora, bora. Tá. Vai dar um dia. Tenho certeza, só bora. Eu acho que tem um canhão aqui na frente ainda, se não tiraram. Ou se não tem brava. Tem, tem, tem. Tá perto de ter ninguém nessa borda. Ah, eu quero usar o canhão ali pra direita. Bandagem. Eu acho que a gente vai subir aqui. Pra ver se tem alguma coisa. É, pega o bandagem aí, bora. Sobe de canhão ou não, né? Pra não fazer barulho? É, pode ser. É no show. Nossa, achei bai... Muita coisa. Beleza. Tá quase assim, né? Aqui, tamo bai. Tamo bai eu uso... Nossa. Tem os caras ali na borda, cuidado pra não te ver, tá? Ele é minha frente, praticamente. Carne ali, SMG. Vou pegar. Agora eu vou botar por aí. E eles aí? Vai, Kit. Pois não, peguei também. Cara, tá ali em cima. Você pode descer aí, tá marotado. Porra. Eu tenho um kit aqui, só que eu não vou rodar por 10 de vida, não. Tá. Eu tenho SMG, pelo menos. Tá. Já a gente... A gente olha como é que tá aqui na frente, tá? A gente sobe essa montanha e vê. Aham. Vem aqui, vem aqui. Esse cara aí dá... Hã? Tem um cara aqui no lado, acho. Deixa eu ver se eu consigo matar esse cara voando. Ah, não. Tá, dá pra gente pegar o ventinho, pelo menos. Dá, dá. E seria bom mais agora sim. Vem, vem. Se a gente usar depois, vai dar pala. Dá pra usar esse jump aqui, ó. Nossa. Aí é foda, meu co-pinch. Será que não tem mini, essa barana aqui? Dá pra procurar, dá pra procurar mini. Aqui, achei mini. Boa. Mais mini aqui na frente, comigo aqui, ó. Pode ir pra... Eu achei caixa térmica, peguei quatro flashs. Oh my God. Oh my God. Tá ali embaixo, por no... Naqueles baú, tá ligado? Aham. Gente, é bom... Tá, peguei o mini. Tá, como é que a gente vai fazer aqui? Os caras estão olhando pra... Gente... Deixa eu ver desse aqui. Barril. Hum, cara, já tirou. Boa. Peguei. Peguei o machidão, peguei... Larguei, vai. Tá, os caras estão olhando full pra gente, filho. E não tem cover. Nossa. Todo mundo olhando aqui pra gente. Tem jump aqui na frente. Tá. Vamos fazer um short, então. Hum, pô, dá essa barra aqui. O cara aqui na frente. Tá, vem cá, vem cá, vem cá. Nem ele só olhou, não. Vem cá, vem cá. Tá de boa. Tá olhou. Tem parede de nada? Não. Tá bom. Tá ficando aqui do lado. Ai, você tinha gordo, porra. Tá de boa. Eu não tenho muito mais não, tá? Você tem quanto? Tenho... Faz metade, metade. Tá, beleza. Não tem um jump? Não. Vai fazer for zero, é alguém. Aham. Ai, vem com esses carinhos aqui. Podia ter um jumpzinho, não é mesmo? Você tem alguma coisa de healing? Tem um bike pra... Depois de healar, depois de entrar. Caso aconteça. Eu não tenho nada de cura, não. Mas, ó, eu vou expandir umas boxes aqui. Isso. Já dá, porra. Bate o gordo. Vem pra cá, aqui. Ó, expandiram aqui. Vai jumpar, vai jumpar aqui. Certeza. Tá. Os caras mochonelhos. Aham. Vem cá comigo. Só vem aqui, ó. Cara, meu boneco bateu no seu. Cai pra baixo aqui. A gente tenta entrar na planilha, ó. Tá. Eu quero tentar fazer plays lá em cima. Coloca a pista em cima. Ó, o cara aqui embaixo. Eu vou poder play neles, tá? Tchau. Tchau. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Nesse cone. Rouba. Rouba. Ai, caiu. Blindou. Vem, vem. Nesse cone aqui. Vai. Caraca, vai dar, velho. Caraca, vai dar, velho. É, eles já viram que essa... Tem alguma por aí pra mim? Então, se forzer aqui, velho. Você atirar junto comigo, tá ligado? Aham. Eu faço forzer ou você? Fiz. Vem cá, vem cá. Essa box aqui, ó. Vem cá. 3, 2, 1 aí. 100. Bora. Box. Caraca. Desfiz o Forzer Air. Tá, peguei o loot. Peguei, peguei, peguei. Beleza. Pegou a Metz? Que os caras roubou. Ah, mano. Eu desfiz o Forzer Air. Não foi, velho. Tá, de boa. Pegou a Metz? Não. Tá, é só a gente vir pela esquerda, tá? Sei, sei. Na frente da esquerda. Vem. Boa. Bem-vindo aqui. Ficou pela Dead. Isso. Vai no cima. Pode descer aqui, ó. Como? Tá me engolindo aqui. Eu tô bem. Não dá, não dá? Sai. Preciso de curar, preciso de curar. Só vai tarpando, tá? Tá, beleza. Tô fazendo um tarpzinho meio barrelo aqui, velho. Porque eu não tenho muito Metz. Tá, de boa. Só para agora. Tá. Pode aqui. Toma aqui um pouquinho de Metz. Bora buscar a refresh. Eu quero que tenha refresh aqui embaixo, ó. Passando aqui do lado. Beleza. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá, safe. Tá, adiantou. Tá, tá. Foi errado. Reto. Só vem pra aqui, tá? Tá. Paralho, velho. Só tem cara amaratado nessa pôr. Tá ipando aqui, tá? Vou precisar curar. Caralho, direito. Eu vou pegar a refresh aqui, ó. Calma. Aham. Não. No lugar, um alert. Aqui, ó. É isso aí. Um de vida. Tô batendo mini. Tô esfrendo aqui. Tá, só era. Tá, tá de boa. Tá, tá com você, tá com você. Relaxa, relaxa. Cuidado de cima, cuidado de cima. Eu não tenho Metz. Tem Metz pra mim? Não, eu tenho madeira, velho. Tem metade. Tá, deixa eu ver o que você pode fazer aqui. Aqui embaixo. Dá pra pular na box. Aqui, ó. Vem cá, vem cá. Vem cá. Tá. Tá, tá com você. Tem Splash, pega aí. Boa. Cheguei sem Metal. Cheguei sem Splash. Tá, tudo bom. Sempre continuou, tá? Sobe aqui, sobe comigo. Sobe comigo. Beleza. Não tenho tanto Metz, tá? Vem comigo cá. Três, vamos aí. Trapei tudo. Tá, que boa. Dropei sem Metal. Tá, os caras vão passar aqui, tá? Dá pra gente ter replay neles. Beleza. A gente sobe pelas costas. Vem. Vem. Mata aí. Pegou o loot. Vem. Boa. Vai comigo cá. Mata aí. Vem subindo. Fica comigo. Mata aí. Só vem. Oh, nice. Pega aí, só vai. Peguei o Metz. Tá descendo, tá? Tem Metz pra mim? Tá. Dropei. Tá, vamos descer, tá? Desci. O Rai tá agressivando. Tá, é só des tomar o Rai, tá? Tá. Chiller. A gente tem aqui. 20. Deu bastante Dami High. Quero aqui no guys. Rasguei, matei. Boa. 202. Tá, cês desceu. Pensa esquerda aqui. Aham. Ai. Caralho, gente. Tens ficava muito tempo. Tá. Tem bastante madeira ainda. Aham. Eu tenho 200 madeira ainda. Dami da boss. Boa pra. Tem de vida. Deve ter um. Volta aqui. Fale. Ficou. Ai, fale do outro. Não pegou o Splash. Não pegou. Tem Splash no meu loot. Boa. 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 Caralho, viado. Você jogou pra caralho, véi. Mano, você jogou muito, véi. Muito. Tá porra. Porra. Tá porra, cuzão. Tá porra, fi. Cara, foi muito bonito. Eu tarpando e depois você tarpava. Eu acho que eu refrejo um tinho. Ai, 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 ai. Nossa, véi. Isso foi muito lindo, mano. Caralho. Que porra é essa, viado? Caralho, meu. Isso foi muito bonito, véi. Foi muito lindo, véi. Foi muito lindo, véi. Tá porra, Meró. Oh, my God. Caralho, foi a parcida mais bonita que eu já vi, tá porra? Literal, véi. Caralho, mano. Eu peguei muito aqui. Eu só ia subindo e matando, foda-se. Literal. Mano, o que me fodeu foi a Rasagaku ali, véi. No finalzinho, se eu tivesse papo, eu tinha matado. Aham. O cara. Tá porra. вообще, tchau. O cara. Temена. Temena. Temena.